Você está curtindo a sequência arreviadora no comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods, tecnologia Ferrari, Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. O comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods, take me to the land where milk and honey flow, o comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods, take me to Zion, Zion is the place where I want to go. Tecnologia Ferrari, Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Você está curtindo a sequência arreviadora no comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods. Você está curtindo a sequência arreviadora no comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods, tecnologia Ferrari, Ferrari. A radiola show que faz o delírio da galera. O comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods, take me to the promised land, take me to the land where milk and honey flow, o comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods. O comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods, take me to Zion, Zion is the place where I want to go. Tecnologia Ferrari, Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Hustling under this burning sun, but my lord will set the captives free, and I will be a free man. Você está curtindo a sequência arreviadora no comando DJ Eli Hoods, Eli Hoods. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delínio da galera. Obrigado.